Soberano Deus e Eterno Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu oro Pai neste momento porque eu quero apresentar a vida desta mulher, deste homem que está aqui em concordância comigo, aleluia Senhor Pai, envia o Teu Espírito Santo para nos envolver neste momento, envia o Teu Espírito Santo para nos encher da Tua força, da Tua graça Pai, derrama sobre nós o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua bondade, nós vamos precisar de um anjo na frente ou para trás, um em cada lado, nós vamos precisar meu Pai, de um exército de anjo para nos ajudar a vencer as batalhas, para nos ajudar meu Pai a vencer as tentações do mundo, Pai nós vamos precisar de Ti, nos ajudando, ah Pai esta mulher precisa agora deste momento que o Senhor ajude, ajude essa mulher a se levantar, ajude este homem meu Pai a se levantar, meu Pai ajuda Senhor, dá a Tua mão para ele, estende a Tua mão Senhor, socorre, porque o Senhor é o nosso socorro presente, porque o Senhor é o nosso bálsamo, o nosso azeite, é o Senhor meu Pai que chega nas horas que mais ninguém chega, é o Senhor que faz o possível, quando nós só vemos tudo nos olhos do impossível, Pai, nós olhamos para a direita, para a esquerda, para frente ou para trás, nós olhamos e não encontramos saída, mas o Senhor chega com a Tua mão poderosa e move apenas um dedo e tudo se move em nossa vida, aleluia Senhor, Pai, esta mulher neste momento, ela está sofrendo, este homem meu Pai está passando por uma situação, só o Senhor vê, só o Senhor sabe o que ele tem passado, o que ele tem enfrentado, a humilhação, a perseguição, afrontas, mas afrontas, ele não está conseguindo só, derrama a Tua força sobre ele, dá força para ele Senhor, levanta este homem que um dia já foi um gigante na Tua palavra, levanta esta mulher Senhor que um dia já foi uma ceba, uma ceba fervorosa na Tua presença, o fogo meu Pai do Espírito Santo já esteve com eles, mas hoje está apagado devido ao sofrimento, eles têm sofrido, sofrido, meu Pai esta mulher tem perguntado de noite de dia, por acaso eu vim como Lázaro veio, por acaso eu sou como aquele Lázaro, por acaso o Senhor escreveu para mim, o Teu plano para minha vida é só de sofrimento, é o Senhor meu Pai que prepara tudo isto para mim, é o Senhor que me livra de tudo isto Pai, é o Senhor que está me levando para viver como Lázaro, será que a minha vida toda será de chagas, de sofrimento, de humilhação, será que só os cachorrinhos ficariam em minha volta, ó soberano, se pode passar de mim este cálice, passa, mas se não pode Pai, me dá força para suportar, pois eu quero ser como Lázaro, eu quero ser como Lázaro, Senhor que não te negou, eu quero ser como Lázaro que guardou o coração para Ti, e no dia da morte o Senhor enviou os anjos, aleluia, 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 o Senhor meu Pai mandou os anjos para levar para o seio de Abraão, aleluia Senhor, ó Paisinho amado, Paisinho querido, esta tem sido a oração desta mulher, tem sido a oração deste homem, mas o Senhor é aquele meu Pai que pode mudar a história, aquele que está abandonado na terra do esquecimento cheio de lepra, aquele que ninguém dá mais nada, o Senhor meu Pai com Teu poder e a Tua glória chega e muda tudo isso, eu sei que o Teu amor, a Tua misericórdia, as Tuas maravilhas, as Tuas bênçãos, pode sim alcançar este homem e esta mulher, e eu peço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, derrama a Tua graça sobre a vida dela, derrama a Tua graça sobre a vida dele, muda a história Senhor, muda a história deste homem, muda a história desta mulher, e assim eu já agradeço em nome de Jesus, aleluia, 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 amém minha amada, amém meu amado, você recebeu, você recebeu o bálsamo do Senhor, eu espero que sim, pois hoje o Senhor entra na história e Ele vai mudar a Tua história, persevera mais um pouco, creia mais uma vez, continua com o Senhor, mantenha-se firme no Senhor, não se afaste, não murmure, não blasfeme, mas continue segurado no Cristo, segura no Cristo porque o Senhor vai sim, o Senhor viu o Teu sofrimento, o Senhor já viu as Tuas lágrimas, o Senhor viu tudo o que você passou, e hoje nessa madrugada Ele me trouxe aqui só para dizer, diz que eu vou mudar histórias, eu vou mudar histórias, eu vou mudar histórias, aleluia, aleluia, você também conhece alguém que quer, que precisa receber uma oração, uma oração para se encher do bálsamo de Cristo, se você conhece, compartilha essa oração, você já se inscreveu no nosso canal, que bom que você já é inscrito, e você já assinou esse sininho, eu espero que você faça isso agora, deixa também o seu like, seus comentários, isso é muito importante, para recebermos a Tua opinião, ter esse estreitamento com vocês é de extrema importância para nós, ajude o índice de Jesus, ajude a palavra do Senhor, amém, louvado seja o nosso Deus por Tua vida, eu louvo e bendigo o nosso Senhor, porque Ele é todo poderoso, digno de toda honra e de toda glória, fiquem todos na paz do Senhor Jesus, e até o nosso próximo momento de oração.